Música É uma experiência muito incrível, 3.500 pessoas aproximadamente. Uma convenção da JBS. Música A ideia do evento é justamente para mostrar para os colaboradores a questão do desafio, né? O slogan é vamos lutar para vencer. A minha expectativa é que elas saiam mais que motivadas. E é isso que eu vou fazer. Música Eu quero começar essa palestra hoje falando sobre a superação dos desafios. Música Se você tem atitude, você não aprende de muita gente. Se você tem atitude, você é uma pessoa que com certeza faz acontecer. O meu recado é que você, por mais que ele fiz isso, nunca espere por um milagre. E sim, faça acontecer. Eu muito obrigado a todos vocês, de coração. Música Pauê, conta-me um pouco da tua aventura. Bem, quais as aventuras, né? É o único surfista bem amputado do mundo, um desportista cheio de garra. Um exemplo de coragem e força, de vontade é extraordinário. Vem do Brasil, vem do Brasil, tem muito bom aspecto e chama-se Pauê. Comecei a viajar para várias multinacionais, fui ganhando experiência e nada como a vivência para te trazer, né, esses recursos todos. E aí, ao longo desses quase 12, 13 anos, aí, realizando palestra, já passei por mais de mil empresas. É meu cotidiano. O meu tour é corporativo, né? Então, eu fico, às vezes, na estrada aí, 20 eventos no mês. Sem voltar para casa? É uma loucura, sem voltar para casa. Vai para Manaus, volta, vai para Floripa, volta Cuiabá, depois vai para umas cidadezinhas pequenininhas. Você ganhou o prêmio, faz a diferença que é dada pelo Jornal Globo. Como é que foi essa sensação de, de repente, ganhar esse prêmio por todo o teu esforço e todo o resultado que você tem? No meio do caminho pode ter uma pedra, no meio dessa pedra pode ter um caminho. A pedra no caminho pode ser um diamante, pode ser que ela for atrás, pode ser que eu me adiante. Toda pedra pode ser um diamante, todo dia pode ser um grande dia. Toda noite pode ser aquela noite, aquela noite não foi, mas também podia. Aprendi na poesia anestesiante, na porrada sagrada de cada dia, que a gente pode, deve ser confiante, mas não pode dar mole nem quando a gente confia. Não me arrependo nem do que não fiz. Cavaleiro andante, sempre tô de pé, pro que der e vier, vou do jeito que der. Cavaleiro andante, aprendi o bastante, que a cabeça não é só pra segurar o boné. Cavaleiro andante, sempre tô de pé, pro que der e vier, vou do jeito que der. Sempre a pedra no caminho, aí sim a mensagem principal. Pode ser um diamante, na vida, nem sempre o que parece é.